O jogo começa agora. Ui, já cuidei. Ui, já cuidei. Se prepara, 5 segundos. Espeça para sair de novo com a equipe Bastia para lhe dar rápido Tudo bem, soldado Marquésia do self BRCHIS Passem para o duty Passem para o semestre Passem para o que você já está Passem para ir pra manter a equipe Temos um janulo aqui Ação oficial Just o asuista eu não vi E ação Ação oficial Ação oficial Ação oficial Ação oficial Ação oficial Ação oficial Você está ficando bem agora Eu vou me ajudar Oh, oh Eu vou me ajudar Ah O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá Nós estamos detectando a vulnerabilidade e o nosso network de inimigo O que é isso? A gente tem o desafio A gente tem o desafio A gente tem o desafio Sim, tem dois inimigos É isso, vou mais uma vez Tem mais um Tão, tem dois inimigos Esse inimigo, tem dois inimigos Eu vou te dar Eu vou te dar O que é isso? Eu não me esqueci. Todos eles estão aqui. Oh, oh. Taca, taca, taca. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Taca, taca. Hostel, UAV active. Tinha um pouco. Tinha. Oh, olha aí. O que é isso? Portable radar. Um, olha. Ih, vl. E aí, segundo ja tem. Taca, vl. Taca. Ah, está bom, está bom. Bola, meu amigo, mas não tem tação. Ei... o 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